Projeto novo, a primeira impressão é que fica, né? Tem que olhar e imprimir uma mulher séria. Se bem que uma mulher séria pode parecer ultrapassada, né? Antiquada, sei lá, sem humor. Será? Gente, é tudo que eu não sou, né? Vambora pra atualidade! Ah, excelente! Agora sim, uma mulher do seu tempo! Uma mulher do seu tempo? Essa aqui sou eu, gente? O que é uma mulher do seu tempo? O meu tempo foi ontem, meu tempo é hoje e meu tempo será amanhã. Claro, é isso, amor! Tá decretado! Será? Não sei. Mônica, essa convidada chegou. Quer saber? Chegou a hora. Vou de Mônica. Vou ser eu mesma. É isso, vambora! Vai ser eu e meu convidado. Agora sim, estou de Mônica, me sentindo maravilhosa. E antes de começar, eu quero falar pra vocês que a convite de Mônica Multigold, esse produto novo aqui, que foi desenvolvido a partir das necessidades de quem está chegando aos 50, eu vou investigar com os meus convidados os assuntos que surgem na maturidade. E mostrar por que os 50 a mais podem ser a melhor fase da vida. Foi com essa idade que eu entendi que o relacionamento mais importante que existe é comigo mesma. E você? Pronto pra assumir esse relacionamento sério? Então vem comigo. Vamos lá? Conheceu o convidado de hoje? Hoje, eu e Mônica Multigold trouxemos o pensador, escritor e apresentador do Papo de Segunda no GNT, Francisco Bosco. Bem-vindo, Chico. Oi, Mônica. Que bom conversar com você. Prazer você estar aqui. Todo mundo. Prazer. E hoje, a nossa conversa é sobre invisibilidade. Esse superpoder que a gente ganha conforme os anos passam. Mas a gente fala também dos bons superpoderes que os anos nos trazem. Não é, Chico? Tem bons poderes aí que vêm, né? Eu tenho 54, você tem 45. Nem velhos, nem jovens. Como é que você definiria essa nossa fase? Então, Mônica, eu acho que a nossa época trouxe uma possibilidade muito bonita e inédita na história humana pra essa nossa idade. Eu sou conhecido lá no Papo de Segunda por gostar de etimologia, que é a origem das palavras, né? Olha que curiosa a etimologia da palavra adolescente e da palavra adulto. Adolescente, em latim, significa crescer enquanto se consome. O adolescente é muito parecido com o fósforo, que você risca e que ele queima. À medida em que ele vai se desenvolvendo, ele está queimando. Isso é o adolescente. O adulto, pasmo, é o participio passado de adolescente, ou seja, é o fósforo queimado. O que isso significa? Que outras épocas vinham à idade adulta como aquela em que a sua vida já estava queimada, já estava toda determinada. O incêndio, o fogo que você tinha, já tinha sido feito e você agora era um palitinho mais ou menos inútil, entendeu? A nossa época, ela permite uma espécie assim de segunda vida, ou o que eu chamaria de adultolescência. A gente pode conciliar as virtudes de ser adulto, ser responsável, já ter alguns superpoderes de se conhecer melhor, de se organizar melhor no mundo. Mas a gente pode conciliar isso agora com queimar-se também no sentido de ter uma nova vida. As mulheres hoje constituem novas famílias depois de separadas, já com filhos criados. Os homens também. Refazem as vidas, começa uma outra vida. Agora você falando desse palitinho queimado, gente, fiquei parada. A gente tem isso dentro da gente, então esse palitinho queimado. Por isso que a velhice é um palito queimado. Você não pega fogo, você não está na produção, né? Isso meio que está introjetado na gente, né? Por isso que a gente quer se afastar tanto da velhice, né? Isso. Agora, ser um palito queimado depende menos da idade do que da sua atitude existencial diante da vida. A gente sempre pode acender algum fogo. Sempre, amor. Eu mudei de cidade com 50 anos, me apaixonei com 50 anos. Eu lia respeito a todos. A gente não conversou, mas eu fiquei sabendo. Fiz muita coisa com 50 anos. Eu também, eu me casei de novo aos 40 e tenho três filhos. Dois do primeiro casamento e o Mangove, um bebezinho lindo de morrer. Ai, que linda! A Madalena está com um ano e meio no novo casamento. Então a gente tem, temos novas possibilidades de vida. Possibilidades de se reinventar, né? Esse é um superpoder da nossa época. De onde vem o nosso medo de não ser mais jovem? Quando que começou essa cultura da superjuventude? No mundo tradicional, a pessoa mais velha era aquela que acumulava um conhecimento, uma sabedoria daquele mundo em que todas as gerações viviam. A partir da época moderna, o mundo que cultua o que é novo, cultua a transformação. Consequentemente, cultua o jovem. Então o jovem é o que está chegando, o jovem é o novo. As gerações começam a viver em mundos diferentes dentro do mesmo tempo. E isso na nossa época está muito radical, né, Mônica? Sim. Então nós já vivemos em mundos diferentes daqueles que os nossos filhos vivem. Sim, total. E aí a idade, ela passa a ser, sob esse aspecto, desvalorizada. Muito desvalorizada. Porque nós não temos o conhecimento que os nossos filhos têm. Eles têm outros conhecimentos. Mas a gente tem outros conhecimentos. Perfeito. Por exemplo, a minha mãe tem conhecimento, tem 77 anos. Eu gosto muito que a minha mãe conviva com a minha filha. Quando ela vem para São Paulo, que eu estou morando em São Paulo agora, eu falo, mãe, que bom que você está vindo. Eu acho importante essa convivenza da minha filha com a minha mãe. Por exemplo, entendeu? Só que a gente vai silenciando os velhos, a gente vai colocando os velhos de lado. Eu acho assim que tem alguns sistemas na cultura, alguns meios na cultura, que valorizam muito a juventude, valorizam muito a aparência. Mas tem outros que não. Mas o nosso aqui, o padrão de beleza é a juventude. O nosso depende, né? Assim, a televisão valoriza muito a aparência física, portanto, a juventude, né? Sim. Eu, quando eu estou na televisão, por exemplo, lá no Papo de Segunda, começo o programa com uma grua. E eu estou ficando com aquela coroinha aqui, sabe? Então eu tenho que passar um produto aqui para as coisas, porque vem aquela grua. Isso na minha vida. Mas você imagina na vida da mulher. Imagina na vida da mulher. Que a mulher, a gente briga com o espelho desde que nasceu. A gente é educada a achar defeito desde novinha. Não, a exigência sobre você é muito mais brutal. Eu que tenho 54 anos, o que eu mais ouço é o seguinte, menina, você nem parece em 54. Que loucura, você está ótima. Como se fosse um grande elogio. Como se fosse um grande elogio. Como se você não tivesse junto de uma pressão. De uma pressão, de um preconceito. Tipo assim, eu não posso estar bem do jeito que eu estou com 54? O que me define, né? Então, o que define a mulher no papel de gênero tradicional, o que felizmente está mudando, embora de forma lenta, é a relação com a aparência. Porque no fundo, isso está ligado ao controle sexual do homem sobre a mulher, né? Que determinam que a mulher tenha um papel, que é o papel que interessa o homem, né? Que é o papel de objeto sexual e de função de maternidade. De maternidade, claro. Que é o que define a mulher. É o que define. Você entra com 50, já sabe que está entrando na menopausa, você não vai engravidar mais, está fora do game. Mas em outros mundos, dentro do mundo, não. Não, inclusive na sua profissão, por exemplo, de escritor, quanto mais velho, melhor. É a única vantagem que tem, né? Não tem muito dinheiro. Essa vantagem é maravilhosa. Você não é muito conhecido, mas eu estou no auge do meu trabalho. Porque a literatura, o pensamento, elas lidam com o acúmulo. Mas ao mesmo tempo, eu estando na televisão, eu gravo o programa Papo de Segunda, todos os meninos são mais novos que eu. Felizmente, eles estão ficando um pouco mais velhos também. Eu sinto lá dos mãos, os mãos já estão cheios, me cabendo branco. Para mim é glória. É glória. Porque eu passei anos com eles, me zoando. Claro. E é muito louco a gente, de repente, estar no ambiente que a gente é mais velho, né? Eu aconteço direto comigo agora. Eu vou julgar, eu sou a mais velha. Mudou! Eu também. Eu sempre era mais nova. Eu era mais nova. Quando é que na minha vida isso mudou? É estranho, né? Mas é bom também isso. Eles brincam muito, fazem muita piada de idade comigo. Eu sacaneio. Eles falam que eu estou sendo gerontofó, gerontofó, que você é cancelado. Mas ali é engraçado, porque ali eu sou o mais velho, num ambiente que valoriza a juventude, né? A juventude, claro. Então, como o meu papel ali é um papel de intelectual, então, no meu papel... Tá perfeito. Eu não sou velho. É, e o cabelo grisado também já ajuda. É, pros homens, sim. Eu não gosto. Ah, mas é bonito. Pros homens, você vê como também, né? Todo o nosso conceito é construído. Hoje em dia, eu acho as mulheres de cabelo branco lindas, maravilhosas. Mas a princípio, a mulher de cabelo branco é desleixada. Homem sempre foi charmoso. Hoje tá sendo mais aceito. Tá sendo mais aceito. Tem mulheres que estão assumindo o cabelo branco e se achando bonita. Mas pra linda cultura, né, Mônica? Tem alguma coisa nos traços do envelhecimento que remetem à finitude, né? E isso desde que o mundo é mundo. A gente não quer ouvir falar em finitude, né? A gente não quer finitude. A gente não quer. E a passagem do tempo, ela nos deixa mais próximos dessa ideia, né? Então, dói, né? É assustador, eu sei. A gente quer botar botox, a gente quer fazer preenchimento, a gente quer se afastar desse envelhecimento o máximo que a gente puder. Mas, ao mesmo tempo, com a longevidade, a gente tá vivendo muito mais. Então, essa fase aí, que já chega, né? Que a gente já vê aí a finitude, tá super longa. Tá super longa e vai ficar cada vez mais. Cada vez mais. Então, a gente tem que entender e saber lidar com isso, né? E depende de como é que você conduz a sua vida também, né? Mônica, enquanto a gente vive, a gente é contemporâneo. Enquanto você tá no mundo, você tem possibilidades de se realizar no mundo. É, não, maravilhoso. É isso aí. A gente tá produzindo, a gente tá desejando, a gente tá com projetos, a gente tá vivendo. Enquanto você está na vida pública, de alguma maneira, né? Enquanto você, como atriz, você tá produzindo, você tá no teatro, você tá na televisão, você não está velha, você tá se relacionando com as coisas, com a sociedade, né? E como é que a cultura podia preparar a gente melhor pra gente encontrar esses benefícios, né? Na maturidade, os benefícios que a idade traz. Essa é uma boa questão também, Mônica. A gente conversou aqui um pouco sobre transformações históricas, né? E uma das transformações culturais muito importantes das últimas décadas, é uma coisa muito forte do século XX, é a emergência de uma cultura da imagem. Há dois séculos, três séculos atrás, isso não existia. A cultura da imagem, ela surge na nossa vida com o advento do cinema, depois com o advento da televisão, depois com o advento das novas telas, mas antigamente não era assim. Antigamente viviam-se em culturas onde o regime principal não era o visual. Por exemplo, a literatura era talvez a arte mais importante, e a literatura não é uma coisa que tenha a ver com a imagem. Você lê um livro, o livro pode ser de uma pessoa, você não sabe de quem é. O livro pode ser de uma pessoa velha, pode ser de uma pessoa jovem. Exatamente. E você ser bonito ou ser feio, de acordo com determinados critérios, não interfere em nada. Nada, nada. Na qualidade do seu livro. Quando começa a cultura a ser muito marcada pela cultura da imagem, faz-se essa associação com a beleza. E qual é o grande problema disso? O grande problema disso é as pessoas ficarem desde cedo atreladas à única potência da beleza. Quando isso pode te impedir de realizar um conjunto enorme de potências que todo ser tem. Então, o que a cultura poderia fazer? A cultura poderia equilibrar melhor. É colocar mais mulheres mais velhas nos papéis principais. Você não vê protagonista a maioria de meninas jovens. Valorizar as pessoas mais velhas. E valorizar atividades que não estão atreladas à cultura da imagem. O tempo que a gente gasta correndo atrás dessa beleza? Pois é. E a beleza é uma coisa que, pelo menos a beleza tal como a gente a entende, segundo esses parâmetros, ela fenece com a idade. Claro. Então, aí as pessoas ficam presas nessa armadilha. De novo, há muitas possibilidades de se realizar fora desse regime. A gente não pode ficar refém desse regime da juventude. Quando você vai envelhecendo, você vai ficando mais próximo de outras fontes de vida também. É uma experiência marcante quando começam a chamar a gente de senhora, senhor, tio e tia. Olha, você sabe que a primeira vez que me chamaram de senhora, na hora eu parei e falei, será que essa pessoa está sendo educada comigo realmente ouvir a senhora? Eu saí dali bolado. Eu falei, caraca, senhora, marca muito. E depois você acaba acostumando. No dia desse o menino falou, moça, eu quase dei um beijo na boca. Oi, meu amor. Moça, eu achei a coisa mais linda. É. Comigo, senhor, eu ainda não percebo o senhor como marca... De mais velhos, de mais velha. Não. O que eu percebo, evidentemente, é que para gerações mais novas, assim, eu já sou um tiozinho. Então, Chico, o que você acha desses termos aqui? Olha só. Melhor idade. Melhor idade seria um eufemismo, né? Porque... Fica o velho mesmo, não é melhor? Ela tenta recalcar... Tenta disfarçar, né? Ou disfarçar o que há de doloroso nesse processo. O processo não é apenas doloroso, mas ele tem uma dimensão que é dolorosa. Claro. Agora, tem muita coisa boa também, assim. Mônica, eu não tenho nenhuma vontade, juro para você, de voltar aos meus 20 anos. Eu também não. Eu sou muito mais feliz hoje do que quando eu tinha 20 anos. Eu também. Meu desejo é muito mais organizado. Eu também. Se eu tivesse que voltar, se eu tivesse que voltar, eu jamais voltaria também. Eu já tenho mais clareza dos meus desejos. Isso aí é perfeito. Realmente é isso. Nossa, eu com 20 anos, aquela ansiedade tem que dar certo. Tem que encontrar alguém. E tem que fazer família. Se eu chegar com 30 anos, não tem ninguém, não teve filho ainda. E vai dar em nossa cabeça com 30 anos. A gente já vai ter uma casa. E para a mulher é preciso. Ainda tem isso, né? Nossa, para a mulher é preciso. Eu recebo hoje, ainda, mensagem de meninas de 30, 40 anos. Eu estou falando menina de 40. Menina de 30, 40, tipo, desesperadas. Que não encontraram o amor. Eu falo, cara, achava que era uma coisa da minha geração, uma coisa passada. Porque hoje em dia, a gente encontra outros prazeres, não só no relacionamento amoroso. Existem outros prazeres, mas não, existe uma cobrança em cima da mulher. Eu, quando acabei de ter minha filha, eu tive minha filha com 41. Crevei com 40. Ou seja, foi ali, ó. É, tipo, o último óvulo. Entendeu? Lá ali no desespero. Assim que a Júlia nasceu, começou. Você pensa em teu segundo, eu falo, calma, calma. Outra expressão, tiozão. Tiozão é etarismo em estado puro, né? É, é. Tiozão é bullying, tiozão é xingamento. Tiozão não dá. Tiozão não dá. Senhorzinho, senhorinha. Assim, se for um emicida falando, é carinhoso, entendeu? É respeitoso. Ele fala, as senhorinhas. As senhorinhas, é. É respeitoso. Experiente. Pode ser. Tudo bem, né? Temos experiências, a gente acumula experiências. A gente acumula experiências. A gente tem um repertório maior. Velho. Eu acho que a palavra é velho. É isso. É velho. O que você acha? É velho. Eu acho que hoje, velho tá bem, assim, pra frente. Assim, velho, bem pra frente, no sentido de velho, 80 anos. Não, pra mim também tá lá pra frente. A plaquinha, que mostra 60. Não, 60 anos, é um absurdo, gente. Tá pra mudar, né? Não, gente. Eu daqui a seis anos, eu sou essa plaquinha, a bengalinha. Isso é um anacronismo. É. É alguma coisa que já não, que descrevia uma situação passada e que já não mais descreve o mundo em que a gente vive, né? Não mais. Idoso. Tudo bem. Idoso é aquele que tem muita idade. Sim. gagá não dá. Gagá. 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 Não, gente. Gagá é uma gagá. A pessoa tá gagá, tipo assim, já foi, a pessoa já partiu. Não, não. Gagá é uma coisa que você fala sobre alguém para terceiros com muita maldade, né? É, muita maldade. E a gente vira para o outro e fala, e aí, gagá? Isso é o gagá? O gagá é querer descartar aquela pessoa mesmo da vida. Varreu. Varreu, varreu. Eu vou fazer um balanço da timeline do Chico de como foram as suas revoluções ao longo das décadas, com 20, com 30, com 40 anos. Eu tenho fotos aqui suas que a gente vai analisar. Eu já tô me vendo. Lindo, tá? Todas as fotos tá gato. Gato. Ó, vamos analisar qual foram as suas revoluções ao longo desses anos. Cara, então, isso aqui é muito bonito com 20 anos, né? Além do peitoral, que tá bonito. Tá excelente essa foto. O colágeno é bonito. Tem a coisa da liberdade como indeterminação, assim. A sua vida tá muito aberta. Isso é muito bonito da juventude. A sua vida pode ser qualquer coisa. É evidente que isso também tem um recorte clássico, não é nem pra todo mundo que a vida pode ser qualquer coisa, né? Mas no meu caso, assim, a sua vida tá muito... Você tem um horizonte inteiro, assim. Isso eu acho... Isso e o vigor físico e a indeterminação... As muitas possibilidades. As muitas possibilidades. Você ainda não tem as marcas, você ainda não tem muita estrutura definida, né? De trabalho. Família, os filhos, que depende de você. Aqui você tá aberto. Olha essa outra aqui, ó. Isso aqui é o quê? Tipo... 20 anos, é. 21, 22, sei lá. Essa foto é no Japão. Eu lembro que eu cheguei em Kyoto e cheguei em Kyoto sem lugar pra ficar, com a mochila nas costas. Arrumei uma pousada de uma senhorinha. Uma senhorinha japonesa, assim, de um metro e meio de altura, dormi no chão. Essa disposição também entre o desconhecido, o inesperado, né? por um desconhecido. É muito boa. Ela é muito bonita da juventude. Ó, essa foto aqui, ó. Eu tava nos meus 30. A minha primeira filha já tinha nascido aí. Nossa, é super cedo, né? Livro, filho, você começou cedo. Comecei cedo. Comecei a... Livro começou antes que filho. Mas assim, comecei escrevendo uns livros muito ruins, viu, Mônica? De novo, tá vendo as vantagens de ser mais maduro? Hoje em dia, eu escrevo bons livros. Se você for pegar meus primeiros livros, você vai tomar um surto e vai falar, mas Francisco, quem é que te autorizou a publicar e você não tinha um amigo pra te falar? Mas essa é a sua crítica. Não. Isso vai bater na mão. Não, você pode ter certeza que se você lê, isso é uma coisa objetiva. Mas também é o problema da juventude, tá vendo? Claro. De novo, pra bem e pro mal. Você é muito jovem, você não tem muita noção. E é mais desferido também, né? Você quer fazer o troço, né? Você acha que a gente tem menos medos quando você é mais jovem? Acho. Acho que a gente tem menos medo. E de novo, isso é um tema ligado à experiência parental, eu acho. Quando você tem filhos, você tem mais medo no sentido, assim, porque você agora você tem uma responsabilidade muito forte, né? Nossa, eu tenho muito medo. Você tem que proteger. Tem medo de morrer. Pois é, você tem que proteger. Tem muita gente que foi com medo de avião depois que conquiste. Toda a investigadora vê e eu manda mensagem. Gente, olha só, de novo eu aqui. Se aconteceu alguma coisa comigo, a Júlia continuou na escola até dezembro, só leva ela pro Rio e Janeiro. Tô falando sério. Sério, né? Passo. Minha mãe, para, pelo amor de Deus. Aí minha irmã recebe toda vez. Ele tem no avião, fala assim, gente, então é isso aí. Fico desesperada. Nesse sentido, eu acho que a gente fica com mais medo. Muito medo. E essa aqui é linda de morrer. Esse aí é o meu filho, o Lourenço, mais conhecido como Louro. E sabe onde é? Isso é na Patagônia. Nossa, vocês fizeram essa viagem aqui, ótimo. Uma viagem que a gente fez porque a minha filha é louca por pinguins. Que legal, muito bom. E aí a gente me levou pra ver pinguins. Então você, desse menino aqui de 20 anos. É, fui pra esse menino aqui de 45. Foi esse menino aqui, ó, que é o menino também. Você vê que a carinha, ó, você vê que a alegria tá aqui, né? A alegria tá muito mais embaixo, eu acho, sim. A alegria, né? Aqui, né? Eu sou muito mais, eu sou muito mais alegre hoje do que quando eu tinha 20 anos, não tem a menor dúvida. Eu tenho essa sensação. Porque ao mesmo tempo a gente tem um mundo que a gente pode ir, mas pra qual mundo que eu vou? Pra qual caminho que eu sigo? Pra onde que eu vou, né? Tem isso, né? Pois é, e a tranquilidade tá muito mais próxima da alegria, né? Eu sou muito mais alegre hoje. Agora, agora essas, engraçado, essas fotos, como talvez não pudesse deixar de ser. E luz também o papo que a gente teve, eu acho, assim, sobre o desafio do que eu chamei aqui de adultolescência, né? Eu acho que esse é o desafio que tá diante de nós, da nossa, da nossa idade, assim, porque também, né, Mônica, assim, ser um eterno adolescente é muito feio. Não, 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 eu nem quero. Vira um eterno playboy, uma coisa assim, é feio. Mas também ser um, meramente um adulto no sentido do fósforo riscado. Também a gente não quer. Você olhar pra sua vida como se ela já estivesse toda definida. E séria. Sério, como se não tivesse mais o direito de se reinventar. Sim, de rir de você mesmo, de fazer besteira, de falhar. novos espaços, de novas experiências, conhecer de novo, ousar. Claro. Também é triste, né? De deixar a nossa criança vir, né? Pois é, a nossa criança. Nossa criança tem que vir sempre. Sempre, sempre. Pra encerrar esse papo maravilhoso, tem um caderninho aqui que a gente vai escrever uma frase, uma palavra do que ficou do papo pra você. Tá bom. Do que você se identificou, que bateu pra você. Bom, então eu vou começar. Não, então você começa, convidado. Eu começo? Pra mim, o que mais ficou, assim, dessa conversa, é minha letra horrível, então eu mesmo vou ler, tá? Tá. É que é possível a gente conciliar uma dimensão muito bonita da juventude, que é o que eu chamei aqui de indeterminação. A capacidade de se reinventar, ela não depende de idade. Você pode, né? Você pode encontrar um novo amor, você pode fazer um novo amigo, você pode iniciar uma nova atividade, você pode fazer uma viagem. Isso são possibilidades abertas a qualquer momento, pra qualquer idade. A gente deve conciliar isso com as virtudes que existem no processo de passagem do tempo, que a gente aqui chamou de calma, de sabedoria, de organização, dos desejos, né? Então, ser ao mesmo tempo adulto, jovem e velho. E é perfeitamente possível a gente conseguir conciliar as virtudes dessas fases da vida, né? É isso que eu tento buscar. Maravilhoso. Nossa, esse vai ser meu foco, é isso. Então, vamos juntos. Não, mas é verdade, é isso a perfeição, claro. É. E você, eu adotei aqui uma frase que me bateu muito, porque eu sou muito acelerada, alegria está perto da calma. Isso aqui, nossa, isso aqui foi importante pra mim, porque realmente, né? Quais são os momentos, né? Alegres. Essa frase te pegou, mas ela me pega também. E eu falei essa frase aí como uma coisa que eu desejo para mim. Talvez não pareça, mas eu sou muito ansioso também. As pessoas confundem um pouco. As pessoas acham que ansiedade é uma pessoa que é irrequieta. É, não é isso. A ansiedade é você não estar no presente, assim, né? E a calma é você estar no presente, né? E você só é alegre no presente. Ai, que lindo. Quando a gente está alegre, quando a gente está dançando. Sim, você está alegre, você está ali. Quando você está amando, você está no presente. Quando você está preocupado, preocupado é que você não está no presente, você nunca está alegre. Quando você está preocupado, você está impedido de estar alegre, né? Então, essa aí vale pra nós dois. Então, eu também pego essa aí. É, alegria está perto da calma. É que você me manda, gente. Anota, anota. Isso aqui é lindo. Chico, obrigada. A gente veio conversar mais, né? Muito mais. É sempre muito bom te ver. Adorei. Muito obrigada. Maravilhoso. Muito bom. E obrigada, Molico Multigold, por promover conversas tão boas como essa. Então, não esquece, semana que vem tem mais. No próximo episódio, eu converso com o casal Vlad Agóes e Gui Alcântara. Você sabia que nós três estamos passando pela segunda adolescência? É, amor. Estou curiosa para saber mais desse assunto. Até lá, eu vou experimentando os vários jeitos de incluir Molico Multigold na minha rotina. Para você descobrir também, é só acessar as redes sociais da marca. Semana que vem, eu te espero aqui. Obrigada.